Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Quando o pessoal vem assim com essa cara de nada, botou só um brinco no telefone, dizer que não tá com nada, é o que? É receita de pele, é receita caseira, gente. E como todo mundo sabe, quando a gente vai fazer receita caseira, a gente não faz toda maquiada, a gente não faz tudo arrumado, a gente simplesmente tá em casa cuidando da gente, a gente vai fazer a receita, na verdade. Então hoje eu vim trazer uma super receita, gente, que eu já trecei umas 5 vezes e todas as vezes que eu trecei, minha pele ficou maravilhosa. Eu vou fazer o passo a passo junto com vocês, vai ser uma coisa bem mais dinâmica, vai ser um vídeo rápido, eu espero muito que vocês gostem. Desde já, se vocês gostam do tipo de vídeo, deixem seu like aqui registrado pra eu saber que vocês gostam do tipo de vídeo, me empenhar em trazer mais vídeos como esse. Comentem aqui embaixo receitas caseiras que você usa na pele, que dá super certo, que eu vou testar e quem sabe eu não trago aqui no canal em forma de vídeo. Compartilhe nas redes sociais esse vídeo pra que outras pessoas vejam e coloque o link aqui no formulário, gente, para vocês concorrerem, prêmio de melhor fã. E também não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Agora, vamos para a receita. Bom, essa receita, ela não é minha originalmente. Eu vi no Facebook, foi a Mi, do Olhos da Mi, que ensinou essa receita. Pra quem não sabe, a Mi é estouradíssima aqui em Salvador, vem de óleos vegetais e naturais. E aí, eu vim falando dessa receita e fiquei curiosíssima pra testar. É uma receita simples e barata, que leva apenas bicarbonato de sódio e óleo de coco, que são coisas que geralmente a gente tem em casa, óleo de coco por causa do cabelo e o bicarbonato, porque é uma coisa até mais barata. Esse aqui mesmo não me custou nem 2 reais. E como é que faz a receita? Hoje é tudo assim, tudo junto. Pega um potinho, eu peguei esse daqui, coloca um pouquinho de bicarbonato. Não precisa ser uma quantidade enorme não, gente, senão vai machucar muito a pele. Vendo aqui a quantidade. A primeira vez que eu fiz, eu usei muito e ardei um pouquinho. Pega o seu óleo de coco, gente, lembrando que tem que ser vegetal puro, tá? Com aquele cheirinho gostoso mesmo de cocada. Coloca, é bem no olhômetro mesmo e faz uma papinha. Eu acho que eu vou usar até um pouquinho de óleo a mais, mas sem problema. Aí você vai pegar essa papinha, tá vendo? Fica uma papinha meio branca. E vai esfregar no rosto. Tudo hoje na real, sabe? No mão grande, entendeu? E, gente, o que eu posso dizer essa receita pra vocês é que ela é maravilhosa. Eu gostei muito. Geralmente eu passo isso no rosto uns 2 minutos, então é o tempo que você tem que ficar esfoliando o rosto uns 2 minutos. O óleo de coco, ele é antioxidante, ele tem vitamina A, tem vitamina E. Fortifica a pele, entendeu? Ele contém produtos antioxidantes, que é muito bom pra pele, porque retarda o envelhecimento, dá firmeza, sabe? A colagem não dá pele. Retira as manchas. O bicarbonato é ótimo pra retirar manchas. Além de tá fazendo a esfoliação de leve. Eu chamo isso aqui de um peeling caseiro, né? Peeling, peeling, não sei falar. Caseiro. Porque funciona muito. Eu tô deixando pra fazer uma vez na semana. Já tem um mês que eu ponho essa receita, por isso que eu já fiz 5 vezes. Tô fazendo uma vez na semana e tô vendo resultados, porque além de deixar a pele muito macia, ele também clareia a pele, gente. O que é muito legal, né? E não é clarear a pele de ficar branca, não. Porque quando eu falo clarear a pele, o pessoal pergunta Você quer ficar branca? Não é clarear a pele. E sim clarear as manchas da pele, manchas do sol, fazendo com que a pele fique num tom mais uniforme, mais bonito. Gente do céu! Olha essa pele como fica linda, gente. Eu gosto muito do efeito da hidratação na minha pele. Toda vez que eu uso, nenhuma vez é errado. Manerem no bicarbonato de sódio, porque se você estiver na pele sensível, pode dar uma vermelhidão, pode dar uma hidrataçãozinha de leve. Então manerem, mas fica incrível. Se depois vocês quiserem aplicar um bom hidratante, vocês podem aplicar. Se fizerem à noite, podem aplicar um hidratante noturno e dormir. Se fizerem de dia, passe hidratante e protetor solar. Mesmo que não passe hidratante, protetor solar, gente, é muito importante pra nossa pele. Eu demorei de aprender. Quando eu aprendi, eu realmente aprendi. Em breve, aqui no canal, eu tô querendo trazer uma receita de clareamento de mancha, gente, que é, sabe? Clare a axila, virilha, vários lugares. Se vocês quiserem, deem like e comentem aqui embaixo o que vocês querem. Rosa, eu quero essa receita clareada. Aí eu vou trazer. Se não, eu não trago. E um beijo enorme no coração de vocês. Fim com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!